Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador porque atentou na humildade de sua serva pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome a melhor expressão de gratidão a Deus ou uma das melhores expressões de gratidão a Deus no novo testamento que eu posso encontrar eu sei que existem outras, existem outras expressões até do próprio Jesus, até dos próprios apóstolos de Cristo mas como nós, como existe uma fama na igreja evangélica que dizem que odeiam Maria, que detestam Maria talvez seja um dos motivos pelos quais esse texto tenha sido escolhido essa noite porque esta noite irmão eu quero falar de gratidão e aí Deus me deu esse texto, essa passagem quando Maria, a virgem, a jovem virgem de Najaré alguns teólogos acreditam que Maria na época não tinha mais do que 16 anos Maria é uma menina, uma jovem de 16 anos e ela recebe a visita de um anjo o anjo Gabriel dizendo a ela Maria, tu vai conceber do Espírito Santo e o menino que vai nascer do teu vento vai ser o filho de Deus e ele vai salvar o seu povo dos pecados dele Maria sabia irmão, como uma jovem que conhecia a cultura da cidade onde ela morava, Nazaré e da nação onde ela morava, que era Israel o país de Israel Maria conhecia a cultura e Maria sabia muito bem que se ela aparecesse grávida antes do casamento ela ia ser apedrejada a lei mandava isso e José também irmão, por se sentir traído poderia denunciar a Maria e dizer olha ela me traiu, mas não José pensou, eu vou fugir de noite mas aí o anjo falou com ele mas mesmo assim eles ainda não eram casados quando a sociedade se deu conta Maria já estava com a barriga grande quando a mãe de Maria percebeu o pai de Maria percebeu a barriga dela já estava crescendo e ela nem casada estava ainda estava apenas desposada, noiva e ela não podia nem ter contato físico com o namorado dela nem um beijo muito menos o ato sexual e o anjo chega e faz aquela promessa a Maria amando de Deus e Maria concebe do Espírito Santo e recebe em seu ventre a semente divina não gerada pela vontade do homem mas gerada pela santidade do próprio Espírito de Deus meu irmão Maria sabendo de todos os contratempos que ela ia enfrentar Maria sabendo do risco de morte que ela ia passar das ameaças que ela ia sofrer dos insultos que ela ia ter que suportar das críticas que ela ia ter que levar da suspeita vixe Maria você viu a filha a barriguinha da Maria está crescendo nem casou ainda parece que andou fazendo coisa errada imagina a fofoca dentro de Nazaré meu irmão e Maria sabendo que ia passar por tudo isso inclusive correndo o risco de ser apedrejada mas ainda assim Maria ergue a sua voz e ela engrandece a Deus com as suas palavras agradecendo a Deus porque o que Deus estava fazendo na vida dela Maria agradece a Deus pela semente divina que estava sendo gerada na vida dela e há um motivo principal de você ser grato a Deus essa noite irmão pela semente divina que Deus colocou dentro de você porque assim como Jesus foi gerado do Espírito Santo dentro de Maria assim o próprio Espírito de Deus habita na sua vida há uma semente divina dentro de você há um selo da parte de Deus na sua vida o Espírito próprio Deus está dentro do seu coração Deus habita contigo Deus está contigo Jesus disse aquele que me ama e guarda as minhas palavras será amado de meu pai e eu e o meu meu pai o amará e eu e o meu pai viremos e faremos nele morada a presença do Espírito Santo na sua vida significa a presença do próprio Deus que habita no céu está morando também dentro do seu coração Maria agradecia a Deus por aquela obra que Deus está fazendo na vida dela e eu sei irmãos que os dias são maus Maria era de uma família pobre Nazaré cidade onde ela morava não era uma cidade importante era uma aldeia simples um povoado simples de pessoas simples de pessoas pobres de pessoas necessitadas mas Maria não estava se importando com isso Maria estava agradecendo a Deus pela obra que Deus estava fazendo na vida dela por intermédio dela por meio dela para ela e por ela e aqui meu irmão quero dizer para você que nós temos sido falhos muito diante de Deus por conta das lutas que temos passado por conta das adversidades que temos vivido por conta dos contratempos dos levantes das fofoca dos disse-me-diz das calúnias das críticas mas esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós mas chegamos mais aos pés de Deus para chorar e nos lamentar das lutas que estamos passando do que para ser grato a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas chegamos mais aos pés de Deus para reclamar e lamentar das perseguições críticas calúnias sim afrontas pedradas e lutas que temos passado do que gratidão a Deus pela salvação que Ele nos deu através da morte de Jesus que me chama atenção aqui irmão nesse versículo 46 é que Maria disse a minha alma engrandece ao Senhor o que é que significa isso irmão que Maria não estava louvando a Deus apenas da boca para fora que Maria estava louvando a Deus com toda a sua alma muitas vezes as nossas ações de gratidão a Deus não passam não passam de ações apenas externas não passam de ações apenas da boca para fora muitas vezes as nossas ações de gratidão a Deus não passam de ações apenas apenas feita com os lábios mas Maria está dizendo a minha alma engrandece ao Senhor como é que eu posso engrandecer a Deus por algo que Deus está fazendo na minha vida que vai me gerar perseguição como é que eu posso agradecer a Deus por algo que Deus está me dando que vai me gerar vai me gerar tormento que vai me gerar aflições que vai me gerar perturbações como é que eu posso ser grato a Deus por isso é porque aqui eu entendo um princípio porque em tudo que Deus dá para nós que embora possa gerar aflição possa gerar adversidades embora possa gerar lutas possa trazer dificuldades porém são coisas boas da parte de Deus para a nossa vida são coisas gloriosas e maravilhosas e Maria engrandece a Deus com a sua alma e ela diz o meu espírito se alegra em Deus o meu salvador o espírito de Maria estava alegre irmão estava alegre em que? não no prato de comida que ela estava podendo comer não na roupa que ela estava podendo vestir nem no carro que ela estava podendo andar nem no dinheiro que ela estava podendo gastar nem no calçado que ela estava podendo calçar mas Maria diz que o seu espírito estava alegre em Deus eu acho irmão acredito que seja isso que esteja faltando na vida da igreja porque que muitas vezes nós estamos tristes porque nós estamos com a perspectiva de conquistas externas porque nós estamos com a perspectiva de conquistas pessoais de conquistas terrenas de conquistas materiais e muitas vezes nossa alma nosso espírito está triste nosso espírito está abatido nosso espírito está angustiado está aflito por não termos tido essas conquistas que nós desejamos mas Maria não Maria disse o meu espírito se alegra é em Deus o meu salvador é isso que está faltando na sua vida quando você não tiver o carro para andar nem a moto para pilotar nem um calçado para calçar nem a roupa para vestir nem a carne na geladeira nem alguma coisa na despesa que você gostaria de comer não se entristeça meu irmão se alegre em Deus o seu salvador se alegre em Deus vamos aprender a nos alegrar em Deus igreja vamos aprender a ser gratos a Deus me diga qual foi a última vez que você agradecer a Deus de coração que você sentiu que estava agradecendo a Deus de coração você consegue lembrar não porque agradecer a Deus da boca para fora a gente agradece todo dia na hora da comida quantas vezes a gente senta na hora da merenda ou do almoço ou da gente senhor obrigado por essa comida mas a gente está falando aquilo da boca para fora porque virou virou uma rotina religiosa é ou não é verdade é verdade virou uma rotina religiosa não na hora de eu comer eu sei que eu tenho cara de ser senhor obrigado por essa comida amém mas a gente faz isso irmão sim a mínima motivação dentro da nossa alma do nosso coração do nosso espírito qual foi a última vez se lembre mas não para si me dizer quando foi a última vez que você com gratidão sincera a Deus com o seu espírito com a sua alma você agradeceu a Deus de verdade pelo que Deus tem lhe dado quando foi a última vez outro dia agora minha esposa estava viajando para o interior e a mãe dela às vezes brinca minha sogra que também é uma mãe eu amo ela igual a minha mãe e a minha sogra brinca que ela vai lá a Virgênia vai lá passa 3, 4 dias né ela diz não isso aqui é para ele aprender a lhe valorizar como é que ela diz para dar valor para aprender a dar valor só que ela fala brincando né minha sogra gosta de brincar que graças a Deus a gente vive bem mas ela fica dizendo ela fica dizendo lá mãe já deve estar sozinha lá mãe não posso passar muito dia não mãe tem que ir lá e estar sozinha não e de repente aprender a dar valor e quando chega lá ela me leva na mão igual leva um menino pequeno me dá tudo na mão e aí eu estava orando aqui na igreja naquela semana de oração que nós fizemos e de repente eu me vi irmão tomado de gratidão a Deus pela vida da esposa que Deus me deu me lembro demais na semana de oração comecei a orar porque sempre todo dia eu oro por ela todo dia eu oro pelo meu filho mas nesse dia eu fui tomado em mão de uma gratidão tão profunda tão séria tão sincera que eu agradeci a Deus ali com toda a minha alma com todo o meu entendimento com toda a alegria do meu coração meu Deus obrigado pela esposa que o Senhor me deu meu Deus obrigado por esta mulher preciosa valiosa valorosa que me auxilia que me ajuda que me compreende que cuida de mim e agradecer a Deus ali de coração mas nem sempre irmão a gente está agradecendo a Deus de coração pela esposa que Deus nos deu quando foi a última vez irmão que você agradecer a Deus pela mulher que Deus colocou na tua vida do teu lado foi a última vez que você foi grato a Deus mesmo com os defeitos dela porque ela tem defeito é lógico não existe esse negócio de princesa encantada esse negócio de 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 príncipe encantado todo mundo é imperfeito mas quando falta uma vez que você agradecer a Deus meu irmão pela esposa que Deus lhe deu de coração com sinceridade ao ver todo o esforço que ela faz para cuidar de você todo o esforço toda a dedicação que ela tem para cuidar da sua casa dos seus filhos para cuidar das suas roupas da sua comida a todo esforço que ela tem que ela faz o carinho o amor que ela tem por você quando foi a última vez que você foi grata a Deus com sinceridade por ela faz tempo não faz irmão quando foi a última vez que você minha irmã foi grata a Deus pelo marido que Deus que é o seu marido quando foi a última vez mesmo com todos os imperfeições dele mesmo com todas as falhas dele mesmo com todos os problemas dele mesmo com o temperamento dele mesmo com as com os absurdos dele mas quando foi a última vez meu Deus obrigado pelo meu marido obrigado pelo meu esposo obrigado pelo marido o Senhor me deu é meu cabeça dura Senhor mas eu te agradeço Senhor por esse homem estar do meu lado sim Senhor quando foi a última vez você agradecer a Deus pelos seus filhos meu Deus meu filho é uma benção meu Deus obrigado pelo meu filho meu pai tu sabes que eu amo o Senhor obrigado pela vida dele eu te agradeço todo meu coração por a vida dessa criança ou jovem adolescente ou um adulto ser grato a Deus pela família que Deus lhe deu grato a Deus pelo pai que Deus lhe deu eu tenho um pai que não é convertido ainda mas eu creio que ele vai ser salvo em nome de Jesus nem que seja no leito mas eu creio que Deus vai fazer obra na vida dele e eu já falei para vocês aqui irmão que eu eu não conheci um pai nem crente igual o meu pai eu não conheci um pai paz eu não conheci paz crente como meus pais que não meu pai que não é crente que não é convertido um pai que cuida dos filhos que expressa interesse que ajuda que se preocupa que se preocupa que se ele está prestando em alguma coisa chega chega e junta ajuda e dá meu filho nem para cobrar nem para jogar na cara mas faz mesmo e pronto e acabou mas nós temos que ser grato pela vida dos nossos pais um jovem chegou para mim esses dias ao fim do culto já faz uns 15 dias ele me chamou pastor eu queria conversar com o senhor ele disse pois não ele falou começou a chorar esse pastor já fazem 7 anos que eu não falo com meu pai meu pai eu moro dentro de casa com ele a gente convive junto faz 7 anos que eu não falo com ele eu tenho muita mágoa dele pastor eu tenho muita mágoa porque ele me amaldiçoou há 7 anos atrás a gente teve uma discussão ele me amaldiçoou disse que eu não prestava disse que eu ia ser isso e aquilo outro disse um monte de coisa eu guardo muita mágoa dele ele não fala comigo eu também não falo com ele pastor ele era um homem muito rabugento tinha outras mulheres e agora outro dia ele foi pedir perdão aos outros filhos dele mas a mim ele não veio pedir perdão o que é que eu faço eu disse meu irmão vá lá ore a Deus antes vá lá dê um abraço no seu pai peça perdão a ele não vá acusar ele de nada peça perdão a ele seja grata a Deus pela vida do seu pai independente do que ele tenha feito contra você foi na ignorância talvez ele esteja com vergonha de se achegar a ti porque com os outros talvez ele não amaldiçoou e amaldiçoou você foi pedir perdão aos outros porque não tinha vergonha a você ele tem vergonha rompe essa barreira vá se reconciliar com seu pai e vá ser grato a Deus pela vida dele porque daqui a pouco meu irmão nosso pai não vai mais estar aqui e nós vamos estar chorando de remorso porque enterramos o nosso pai nossa mãe não vai mais estar aqui nós vamos estar chorando de remorso porque enterramos nossa mãe e não fomos gratos a Deus antes então fico irmãos a a meditar como existe ingratidão nos nossos corações nós o povo de Deus a igreja de Cristo como nós somos ingratos só para você ver você reclama mais do salário que você ganha do que agradece a Deus você reclama mais do emprego que você tem do que agradece a Deus por ele ao invés de você agradecer mais pelo emprego que você tem do que reclamar menos você reclama mais e agradece menos você reclama mais pelo salário que ganha que é uma merreca uma miséria não dá para nada ao invés de agradecer mais e reclamar menos você reclama mais e agradece menos o que eu percebo irmão, de fato e de verdade espero que você receba essa palavra é que existe uma ingratidão muito grande no meu e no seu coração para com o nosso Deus e nós queremos aprender com a Maria não vou chamar ela de mãe porque ela não é nossa mãe, mas ela é nossa irmã com a nossa santa irmã Maria santa com certeza porém não está vendo o que está acontecendo aqui na terra, porque está no paraíso só quem pode ver é Deus Pai, Filho e Espírito Santo mas a nossa santa irmã Maria deixou aqui um exemplo grandioso para nós, de gratidão a Deus meu irmão, aprendermos com a nossa santa irmã Maria esta noite a expressão de gratidão que ela está dando ao nosso Deus Maria está agradecendo o Deus de Israel o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus a quem essa igreja serve Maria está sendo grata a esse Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração de todo o seu entendimento Maria está sendo grata a Deus em cada partícula, molécula e átomo e célula do seu corpo está exprimindo uma gratidão verdadeira a Deus ou você acha que Deus não conhece quando nós estamos fazendo uma gratidão meia fajunta ou você acha que Deus não sabe quando a nossa gratidão é uma gratidão falsa hipócrita, mentirosa por quê? porque nossos corações estão cheios de cubiças cheios de sonhos e projetos gananciosos que tomam lugar da gratidão a Deus mas eu quero dizer essa noite meu irmão deixa um pouco de lado desses projetos deixa um pouco de lado desses sonhos deixa um pouco de lado desses objetivos e propósitos esquece por um instante eles e abra o seu coração essa noite para agradecer a Deus pela salvação que Deus te tem dado pela morte de Cristo na cruz pela vida eterna pela coloa de glória pelas mansões celestiais pelas ruas de ouro pelo Espírito de Deus que está na sua vida pela pessoa que você é em Cristo pela salvação que Deus lhe deu pelo dom que Deus lhe deu pelo ministério que Deus lhe deu sim, agradecer a Deus por tudo meu irmão nós possamos irmão deixar de lado as ansiedades e preocupações e dobrar o nosso joelho sim Senhor obrigado Senhor nós possamos fazer com Maria os católicos chamam esse cântico de Maria de magnífica magnífica o cântico de Maria e Maria exaltou e cantou e louvou ao Senhor e eu acho interessante irmão que quando os homens e mulheres de Deus estavam felizes e queriam agradecer a Deus eles cantavam para Deus glória eu lembro quando Davi estava feliz com Deus ele pegava sua harpa irmão Tiago começava a tanger e começava a louvar e adorar aquele que está sentado no trono eu olho para Maria Maria está feliz com Deus ela começa a cantar e adorar eu olho para Moisés atravessando o mar vermelho e Moisés começa a cantar e adorar eu olho para Miriam quando atravessa o mar vermelho e a irmã de Moisés ela começa a cantar e adorar eu olho para o livro de Apocalipse e vejo os anjos agradecendo a Deus cantando e adorando a Deus no céu com louvores meus irmãos muitas vezes nós olhamos para Lucas 17 e vemos ali os 10 leprosos e falamos poxa vida 10 leprosos chegaram perto de Jesus e disseram Senhor nos socorre Jesus o que vocês querem? Jesus disse queremos ser curados Jesus podem ir se mostrar ao sacerdote podem ir vocês estão curados e aqueles homens saíram os 10 leprosos saíram ainda sujos mas acreditaram porque Jesus tinha dito e quando eles começaram a andar caminho onde estava o sacerdote porque na lei em Levítico exigia que um leproso quando fosse curificado ele tinha que ir até o sacerdote apresentar uma oferta para testificar a cura dele para agradecer a Deus pela cura e aqueles homens foram até o sacerdote no meio do caminho perceberam que estava curado e os 9 continuaram a viagem mas um disse não antes de chegar até o sacerdote antes de oferecer o sacrifício a Deus vou voltar logo aos pés de Jesus me prostrar e adorar a Ele porque foi Ele que me curou foi Ele que me deu saúde foi Ele que me deu vida aquele homem voltou enquanto os outros continuaram a viagem eu quero dizer para você irmão que nós essa noite eu e vocês estamos entre aqueles 9 leprosos curados que temos continuado a viagem e temos esquecido de voltar e adorar o nosso Senhor e agradecer o nosso Rei e o nosso Deus temos estado entre aqueles 9 esta noite que estamos seguindo o viagem a procura do sacerdote para testificar a nossa cura estamos preocupados em mostrar para o mundo que Jesus é o Senhor estamos preocupados em mostrar para o mundo que Jesus é o Salvador estamos preocupados em herdar a vida eterna a salvação eterna mas estamos esquecendo de ser gratos a Ele pelo que Ele fez estamos esquecendo quem der essa noite depois dessa mensagem irmãos nós possamos nos converter como aquele leproso estrangeiro que chegou aos pés de Jesus e olha que Jesus perguntou cadê os outros não eram 10 os que foram curados Jesus pergunta irmão pergunta cadê os 10 que foram curados só esse voltou para agradecer a Deus Jesus pergunta onde estão os outros 9 só esse voltou para agradecer a Deus que nós possamos nos converter esta noite nós possamos rever esta noite e refletir esta noite e nos converter como aquele leproso e antes de qualquer coisa antes de qualquer petição antes de qualquer sacrifício dismo, oferta qualquer coisa que você queira fazer antes seja grata a Deus pelo que Ele tem feito olho para o Salmo 9 o verso 1 ao 4 eu quero que você leia comigo Salmo capítulo 9 é um Salmo de Davi o homem o homem que mais foi grata a Deus em toda a Bíblia o homem que mais expressou melhor dizendo o homem que mais expressou gratidão a Deus em toda a Bíblia foi Davi muitos dos Salmos de Davi são agradecendo a Deus por mais que um Salmo ele comece com uma petição por mais que com um Salmo Davi comece com uma súplica mas sempre do meio ou pelo final Davi está agradecendo a Deus de verdade e aqui no Salmo 9 verso 1 ele diz eu te louvarei Senhor de todo o meu coração olha a gratidão desse homem irmão eu te louvarei Senhor de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado e me sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentaste no tribunal julgando justamente olha a gratidão sincera de Davi olha a expressão você pode sentir a vida com a qual pelo Espírito Santo você pode sentir a vida com a qual Davi estava louvando a Deus adorando a Deus te louvarei de todo o meu coração isso é a expressão de gratidão porque pela vitória que Deus lhe tinha dado o que é que Deus fez na sua vida alguma coisa que você queria muito comprar e comprou ou esqueceu de agradecer a Deus todos os meses quando você faz a sua feira a sua sexta base o seu mercantil eu não sei como é que você chama que você chega na sua casa que graças a Deus aqui todo mundo faz chega na sua casa o que é que você tem feito a primeira coisa você tem juntado sua família filho venha cá dobremos os joelhos e agradeçamos a Deus por essa feira desse mês porque no mês que vem nós só vamos fazer se Deus permite de novo porque dependemos da provisão dele quantas coisas irmão que nós recebemos esquecemos de agradecer a Deus uma roupa nova que você comprou você estava precisando chegou em casa você só fez jogar por ali guardou você não dobrou o joelho não disse senhor obrigado por essa roupa senhor eu estava precisando eu te agradeço um calçado novo um perfume seja lá o que for muitas vezes a gente compra alguma coisa esquece de chegar em casa e apresentar a Deus e ser grato a Ele muitas vezes Deus nos dá vitórias os inimigos nos perturbando nos perseguindo e Deus vai e abre as portas que os inimigos fecharam Deus vai e cala a boca do adversário neutraliza o poder do adversário e faz as as coisas acontecerem e a gente esquece de agradecer a Deus Davi aqui tinha orado por uma bênção Davi tinha orado por uma vitória haviam inimigos de pé diante de Davi haviam homens de guerra pelejando contra Davi querendo matar ele e Deus deu vitória a Davi e agora Davi está agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito Davi está dizendo eu te louvarei senhor de todo meu coração não apenas com a boca não apenas com o lábio não apenas uma expressão uma expressão externa apenas com os lábios com a boca mas uma gratidão de todo meu coração contarei todas as tuas maravilhas essa é a gratidão de Davi em ti me alegrarei saltarei de prazer Davi eu vou me alegrar em ti senhor eu vou pular de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo cantar louvores ao teu nome ó altíssimo eu acho que está faltando isso irmão em grande parte da igreja na atualidade salmo 30 verso 1 e 2 e depois o verso 11 e 12 mais um salmo de Davi exaltar-te ei ó senhor porque tu me exaltaste quer dizer Deus exaltou Davi Davi está dizendo vai fazer o que? vai exaltar também o senhor e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim olha o que acontece irmão Davi está dizendo o senhor eu te exaltarei porque o senhor me exaltou irmão Deus tem exaltado muitas homens nessa nação Deus tem exaltado muitos pregadores nessa nação Deus tem exaltado muita gente nessa nação mas os muitos que Deus tem exaltado de todos que Deus tem exaltado muitos deles se não a maioria tem se esquecido de Deus tem abandonado a Deus tem virado as costas para Deus e agora tem feito um ministério de acordo com a sua própria visão humana mundana e tem esquecido a visão de Deus que Deus tinha dado para ele mas Davi está dizendo eu te exaltei ó senhor porque tu me exaltaste ou seja quando Deus exaltar alguém é para esse homem continuar exaltando o senhor e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu Deus clamei a ti e tu me saraste verso número 11 tornaste o meu pranto em foguedo tiraste o meu silício e me cisiste de alegria silício quer dizer irmão é o saco que colocava quando alguém estava de luto passando a luta muito grande uma aflição muito grande eles colocavam lá o saco em cima deles tirava suas vestes bonitas colocava um saco de estopa e jogava terra na cabeça isso é o meu silício tiraste ele diz assim tiraste o meu silício ou seja tiraste a minha humilhação tiraste a minha vergonha tiraste sim removeste a minha tristeza e me singiu de alegria me vestiu de alegria o senhor me despiu as roupas da tristeza e me vestiu com roupas de alegria tornaste o meu choro o meu pranto em folguedo ou seja antes eu estava chorando mas Deus transformou o meu choro agora em alegria e Davi estava dando graças a Deus por isso verso 12 ele diz para que a minha glória te cante louvores e não se cale Senhor Deus meu eu te louvarei para sempre oh glória aleluia o salmo 34 Davi diz louvarei ao Senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca o que é que Davi está dizendo aqui irmão louvarei ao Senhor em todo tempo será que em todo tempo as coisas estão bem na vida do homem será que em todo tempo o homem está tendo fartura na sua mesa será que em todo tempo o homem está tendo sorriso nos seus lábios alegria no seu coração será que em todo tempo o homem está passando por momentos deleitosos alegres e maravilhosos não quando Davi disse eu te louvarei louvarei ao Senhor em todo tempo Davi está dizendo eu não cessarei de louvar a Deus mesmo nas horas de adversidade eu não pararei de dar louvores ao meu Deus mesmo nos dias de tribulação eu louvarei ao Senhor em todo tempo é isso que Davi está dizendo louvarei ao Senhor Davi está expressando a gratidão a Deus pelo fato simples de Deus estar com ele mesmo quando Deus não estiver fazendo nada por mim Deus mesmo quando Deus não estiver me dando nada eu louvarei ao Senhor é isso que Davi está dizendo louvarei ao Senhor em todo tempo seu louvor estará continuamente na minha boca o apóstolo Paulo diz irmão que todas as coisas cooperam para o nosso bem se todas as coisas cooperam para o nosso bem então até as coisas que aparentemente são ruins cooperam para o nosso bem e aí eu me lembro de José no Egito José tinha 17 anos de idade era um jovem foi vendido para os seus era o melhor o filho mais paparicado na casa do papai os irmãos dele tinham inveja ele estava com a roupa nova uma chinela bonita rasgaram a roupa dele jogaram tiraram a chinela venderam ele nula pro Egito José passou 13 anos sofrendo comendo o pão que o diabo amassou lá no Egito e de repente um dia Deus exalta José todo mundo conhece essa história não vou contar Deus exalta José e coloca ele por o braço direito do faraó a segunda maior autoridade em toda a terra do Egito em cima dele só estava o faraó olha como Deus exaltou esse homem e lá em Gênesis 45 quando os irmãos de José chegam José diz para ele não meus irmãos não fiquem com medo quando José se revela para os irmãos dele não fiquem com medo foi Deus que me trouxe para cá foi Deus que me trouxe adiante de vocês e me colocou por pai de faraó para salvar a vida de vocês agora José estava reconhecendo que aquelas angústias aquelas tribulações adversidades meus irmãos ele era propósito de Deus irmão e ele estava agradecendo a Deus por toda a tribulação que ele tinha passado porque havia um grande plano de Deus no meio daquelas lutas irmão é preciso louvar a Deus nas tribulações a adversidade porque um dia elas vão passar e quando elas passarem vocês vão se lembrar do trabalhar que Deus fez na tua vida através desse deserto Israel Israel caminhou 40 anos no deserto um povo ingrato não há um único versículo que diga irmão que Israel agradeceu a Deus pelo pão que comeu no deserto o maná comeu no deserto pelo contrário só murmurava não há um único versículo que diga Israel agradeceu a Deus pelas codornizes que Deus choveu do céu não era um povo ingrato e Deus destruiu aquela geração por causa da sua ingratidão e Deus apenas os filhos daqueles homens foram que entraram mas aquela geração que saiu morreu toda apenas a geração nova quando aqueles meninos que entraram na terra prometida saíram do Egito eram tudo pequenos quando estavam na terra do Egito já tinham 40 40 e poucos anos porque foram 40 anos de caminhada os que eram adultos quando saíram da escravatura morreram todos no meio do caminho só ficou Josué e Caleb apenas esses dois homens idosos e perto da vida de Josué agora eles entram eles entram dentro da terra prometida tomam posse da terra prometida e Josué perto da sua morte ele reúne todo Israel e faz um culto a Deus e Josué agradece a Deus Josué agradece a Deus pelo deserto que eles passaram pelas aflições do caminho do deserto pelas angústias que eles enfrentaram pela escassez pela escassez de água escassez de pão e pela provisão que Deus tinha dado sempre que eles necessitavam Josué faz um culto antes da sua morte ele diz vocês podem seguir a quem vocês quiserem mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Israel com uma só voz diz nós também vamos servir o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito depois de todo o deserto quando chegaram na terra prometida eles foram fazer um culto de gratidão a Deus e o nosso culto de gratidão o maior culto de gratidão a Deus está muito perto de acontecer serão reunidos todos os anjos arcanjos serafins querubins serão reunidos todos os patriarcas profetas apóstolos Cristo nosso Deus e será prefeito o maior culto de gratidão que os céus e a terra já puderam ver quando a igreja entrar no céu vestida de branco quando a noiva for recebida pelo esposo então o gruto de gratidão será dado ao nosso Deus no céu mas hoje durante o deserto nós temos que fazer diferente de Israel nós temos que ser grato ao nosso Deus Daniel foi grato a Deus mesmo na cova dos leões achando que ia ser devorado pelos leões Daniel não sabia que ia escapar Ananias Misael e Azarias foram gratos a Deus mesmo dentro da fornalha eles não sabiam que Deus ia livrar mas foram gratos a Deus é preciso irmão o Jó Jó é um dos grandes exemplos que nós temos um homem a que um diabo esperou blasfemar e acusou a Deus dizendo que Jó ia blasfemar a Bíblia diz com tudo que Jó passou Jó não pecou com seus lábios nem atribuiu a Deus falta alguma foi grato a Deus em todos os momentos da sua aflição e assim que nós temos que ser irmãos porque os dias são maus os dias são difíceis nós temos que aprender a Deus no meio das lutas quando você estiver atribulado no meio do seu dia a dia agradeça a Deus seja grato a Deus quando você estiver aperreado no seu trabalho seja grato a Deus quando você estiver passando um momento de crise dentro do seu casamento agradeça a Deus quando você estiver passando luta dentro do seu lar agradeça a Deus sempre estiver passando privações privações das privações na sua vida agradeça a Deus filho quando o seu almoço for só feijão com farinha ou não tiver o feijão tiver só a farinha e você colocar açúcar dentro e molhar com um pouquinho d'água e fizer uma papa agradeça a Deus irmão em tudo em todo momento em todo instante louva e diz louvarei o Senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca seja grato a Deus em todo instante às vezes nós nos pegamos murmurando ah meu Deus porque isso diariamente estamos fazendo alguma coisa alguma coisa está dando certo oh meu Deus ah meu Deus a gente custa alguma coisa está tentando alguma coisa não sei o que Deus ah meu Deus a gente reclama quando a gente murmura quando a gente muda esse vocabulário muda essa forma de falar deixa de estar dizendo ah meu Deus pra cá não diga meu Deus obrigado eu dou graças a ti Senhor são exemplos simples corriqueiro mas são exemplos que demonstram que Deus quer a nossa gratidão até nas coisas mínimas nas coisas pequenas nas coisas que não parecem ter importância mas Deus está olhando para nós continuamente está esperando ver em nós um coração grato meu irmão louvarei ao Senhor em todo o tempo capítulo 34 de Salmo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o nome do Senhor o homem que é grato chama até as pessoas venham agradecer a Deus comigo venham agradecer a Deus comigo busquei ao Senhor e Ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores amém irmãos muitos muitos tem deixado de receber o que tem pedido porque pararam de orar não pare de lembrar de importunar a Deus aquilo que você está pedindo a Deus volte a pedir e aclamar porque Deus vai fazer se tiver de acordo com a vontade dEle Ele vai fazer identifique-se que se o que você está pedindo está respaldado na doutrina bíblica se tiver Ele vai dar Ele vai fazer se é para a glória dEle Ele vai dar Ele vai fazer se é para o louvor dEle Ele vai dar Ele vai fazer se é para a edificação da igreja Ele vai dar Ele vai fazer se é de fato verdadeiramente o melhor para você e para a sua família Ele vai fazer mas se não for Ele não vai para concluir o que Maria cantou está aqui em Lucas 1 ela diz no verso 49 porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome Maria estava agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dela agradeça a Deus pelo que tem feito na sua vida mesmo que vá trazer perseguição como eu lhe disse como trouxe para ela e a sua misericórdia de Deus é de geração e geração sobre os que o temem Maria estava reconhecendo isso com o seu braço agiu valorosamente dissipou os soberbos no seu pensamento no pensamento de seu coração depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes por quê? porque Deus podia ter escolhido uma mulher rica para nascer o filho dele mas ele escolheu uma mulher pobre de uma família pobre de uma cidade pobre e Maria está dizendo Deus confundiu os poderosos derrubou dos tronos os grandes e exaltou os pequeninos porque Maria agora ia ser bem-aventurada todas as gerações e eu chamo ela de bem-aventurada como tem sido chamada até hoje encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos e auxiliou Israel seu servo recordando-se da sua misericórdia amém então Maria estava dizendo que reconhecendo que Deus tinha auxiliado ajudado o seu povo porque havia se lembrado da sua misericórdia então meu irmão a única coisa que eu quero essa noite e creio que é o que o Espírito de Deus quer de nós essa noite é que você possa ser mais grato a Deus que você possa ter mais gratidão Senhor amém igreja você entendeu a palavra amém você reconhece diante de Deus essa noite que você tem sido ingrato eu reconheço eu reconheço e confesso meu pecado diante da igreja mas agora estou dizendo que nós temos que buscar essa gratidão sincera de todo o coração amém pedir a Deus Senhor eu quero ser mais grato grato de verdade Senhor Senhor eu quero dobrar o joelho e te agradecer mas eu quero te agradecer todo o meu coração eu quero sentir o meu coração falar não só a minha boca porque muitas vezes eu falo com a boca o coração está vazio de gratidão eu quero falar com o meu coração com a minha alma com o meu espírito com todas as minhas juntas com todas as minhas células com todos os meu organismo meu corpo eu quero ser grato a Deus então deixe de murmurar de reclamar e passe a ser uma pessoa mais grata a Deus pelo que tem feito hoje e se ele for fazer alguma coisa amanhã ele vai fazer e seja grato amanhã e se ele não fizer seja grato do mesmo jeito amém quando Deus não fizer diga Senhor obrigado porque o Senhor não fez o Senhor sabia o que era o melhor para mim isso Senhor obrigado pelo Senhor não ter me dado aquilo agora porque não era o tempo obrigado Senhor coloca a paz no meu coração para que eu possa descansar em Ti gratidão a Deus quer Ele dê ou não quer Ele faça ou não quer Ele falhe ou fique calado quer Ele opere ou fique sem operar gratidão a Deus sempre em nome de Jesus